Oito horas e seis minutos. Na semana passada, duas semanas na verdade, a gente falou muito sobre esse tema, que é a falta de medicamentos, de insumos na rede municipal. E um dos aspectos que foram abordados aqui no programa, a partir de várias reclamações dos telespectadores e de pessoas fora mesmo aqui do nosso circuito, é de que havia aumentado o volume de internações no hospital psiquiátrico Areolino de Abreu, em razão da falta de medicamentos nos CAPs, que fazem aquele atendimento psiquiátrico a pacientes, fazem um acompanhamento, na verdade, desses pacientes. A gente vai conversar com a diretora do Areolino de Abreu, Cida Santiago. Bom, diretora, bom dia. Eu queria saber em quanto que aumentou o percentual de pacientes procurando aí e o que acontece, porque, na verdade, são pacientes que fazem um acompanhamento externo e o Areolino, ele é um hospital com essa modalidade de internação. É muito diferente. Como é que vocês estão procedendo? Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos da Notícias da Boa. E, infelizmente, Cíntia, nós temos tido constantemente a procura de pacientes no nosso hospital que fazem utilização desses medicamentos e que são da atenção básica. E, infelizmente, essa situação tem sido recorrente. Em média, 20% a 30% do aumento nessa procura, como você fez a pergunta. Então, para nós, isso é algo muito intenso. Então, nós, aqui do Hospital Areolino de Abreu, temos ficado preocupados com essa situação, porque no momento que falta a distribuição desses medicamentos, nós temos esse crescente número de procura, tanto da medicação, o Hospital Areolino de Abreu, ele não pode fornecer, porque a nossa medicação são para os pacientes que estão internados, mas existe também, por outro lado, algo muito agravante. Se o paciente, ele não toma medicação, ele acaba entrando em um surto. E isso é que é a nossa preocupação maior, porque o Areolino é um hospital que atende todo o estado do Piauí e alguns estados circunvizinhos. Então, nós temos 160 pacientes e desses 160 pacientes, nós temos a situação da urgência, que está sempre lotada. Então, às vezes, nós temos que dar alta, o médico tem que dar alta para o paciente, mas já tem outro esperando. Então, isso é uma dificuldade muito grande e uma preocupação do governo do estado é justamente com essa situação. Se esse suporte não está acontecendo para o paciente que faz utilização dessa medicação e que recebe nos CAPs e nos postos de saúde, então, para nós, fica uma situação muito difícil no hospital, porque, às vezes, chega de... Todos os municípios de Teresina chegam pacientes aqui. Então, isso tem sido recorrente e tem realmente aumentado a nossa preocupação. O secretário de saúde tem buscado fazer com que a medicação do Areolino não falte, né? Mas, por outro lado, se a gente tem os pacientes que não estão recebendo nos CAPs ou nos postos de saúde, esse paciente vem para onde? Para o Areolino de Abreu. E essa é a nossa preocupação. Presidente, eles chegam... Eles precisam ser internados no Areolino? Qual é a situação que... Qual é a situação em que vocês recebem? E eu queria saber se vocês têm alguns dados sobre esse aumento, né? A gente já está tentando... Há algum tempo que buscamos essas informações e seria importante se a gente pudesse trazer para o nosso público aqui. Pois é, Cíntia. Em médio, que eu te falei, há um crescente número, né? Entre 20% a 30% do aumento, né? Da procura desses pacientes, principalmente que chegam aqui com a receita, pensando que o Areolino pode estar fazendo a dispensação dessa medicação ou ser um paciente psiquiátrico, mas é um paciente que está sendo atendido nos CAPS, ou nos postos de saúde. O hospital, ele não tem a obrigação de fornecer essa medicação, justamente porque nós temos uma medicação que já é particular dos pacientes internados. E essa é a nossa preocupação, né? Para que a rede do município, de fato, aconteça essa distribuição para que esses pacientes não entrem em crise e não tenham que vir buscar o hospital. Entendi. Então, vocês estão hoje com uma lotação já por conta desses pacientes? Aconteceu em algum momento do hospital ficar sem ter vagas, por exemplo, para o atendimento que é feito? Porque eu imagino que tem um encaminhamento para chegar até aí o Areolino. Não é um hospital que você vai como um pronto-socorro, né? Eu não sei como funciona hoje esse sistema de atendimento psiquiátrico em hospitais, né? Até se você pudesse me explicar ou explicar para a gente, seria melhor. eu não recebi essa informação. Então, eu queria entender se o paciente, ele foi lá no CAPS, não tem o medicamento. A gente sabe que não pode ficar sem, né, Sida? E aí, o que a família faz? Não tem como comprar, né? Às vezes é muito caro. Vai buscar onde consegue encontrar esse medicamento, corre para o Areolino de Abreu. Já aconteceu, por exemplo, de pacientes em surto chegarem e vocês precisarem internar esse paciente? Constantemente, constantemente, Sintia. E essa nossa preocupação, ela é recorrente. Por quê? À medida que o paciente, que falta medicação para o paciente, ele entra em crise. e aonde ele vem procurar abrigo é justamente no Areolino de Abreu. E aqui, realmente, por ser um hospital a porta aberta, nós temos que acolher, nós temos que receber para que aquele paciente possa fazer esse tratamento, sair da crise e retornar para a sua casa. Mas, se ele retorna para a sua casa e não tem medicamento, aí há essa rotatividade de crise. Então, ele retorna novamente uma semana depois. E aí, nós ficamos sempre com essa lotação, que a nossa capacidade máxima é de 160 pacientes. Então, desde a pandemia, isso nunca diminuiu, né? Porque é um dos agravantes, mas também a falta de medicação, a falta realmente do compromisso do município em poder estar fornecendo e dando um amparo a essa rede, na atenção básica. Isso realmente é uma das grandes preocupações do secretário de saúde, do governo do estado, em podermos estar, claro, nós não podemos estar desamparando ninguém. Mas nós não podemos ultrapassar essa superlotação, porque, de uma certa forma, nós temos uma capacidade e ela não pode ser encharcada. Então, é por isso que a gente tem que fazer com que o município, ele precisa, as autoridades precisam realmente fazer essa obrigatoriedade para que o município cumpra. E aí a gente vai ter realmente, de fato, um hospital que possa atender a todos mais, justamente a contento, né? Entendi, claro. O hospital tem as suas próprias metas, a sua própria maneira de funcionar, a sua própria rotina de funcionamento, acompanhamento dos próprios pacientes. Então, está servindo como um pronto-socorro psiquiátrico, pelo que eu pude ver, para poder resolver essa situação. Se não, se essa situação não for resolvida, Sida, porque, assim, aqui já mencionaram vários tipos de medicamentos. E eu já disse, são medicamentos caros. Teve um paciente que me disse, por exemplo, que ele gastou com a esposa, um marido de uma paciente, gastou 700 reais de medicamentos, porque ela vai pegar sistematicamente, e esses medicamentos não tem lá. Normalmente, esses pacientes que já foram internados um dia, eles têm um acompanhamento. A doença mental, ela precisa de um acompanhamento. Essa situação, ela está no limite? Você acha que pode piorar? Qual é a sua visão sobre esse cenário que a gente tem hoje no atendimento psiquiátrico do município? É, assim, Cíntia, nós, o Hospital Areolino de Abreu, ele é o único pronto-socorro psiquiátrico do Estado. E isso é uma preocupação para nós, se o município não funciona. Então, desde a reforma psiquiátrica, onde os CAPs, eles têm essa obrigatoriedade de cuidar da atenção básica, de poder realmente fazer com que toda essa engrenagem funcione para que o Hospital Areolino de Abreu venha respirar de uma forma mais saudável, né? Então, se isso não está acontecendo, a justiça precisa intervir. Porque, se não intervir, a tendência é aumentar, a tendência é fazer com que daqui a pouco a gente vire um verdadeiro caos, né? Então, é uma preocupação muito grande nossa e é uma preocupação do Estado, porque se os municípios, se a ponta não funciona, alguma coisa vai realmente encharcar nas outras situações. Então, o hospital Areolino de Abreu, que é esse pronto-socorro psiquiátrico, ele vai estar mais encharcado ainda e aí vai chegar um momento que nós não vamos suportar, né? Então, a preocupação é essa. Cida, muito obrigada pelas informações. Eu queria aproveitar só a sua participação, embora online, mas para fazer uma última pergunta, que não diz respeito diretamente a esse impacto causado pela falta de medicamentos no sistema municipal, mas é algo da rotina dos hospitais psiquiátricos. Durante muito tempo, o alcoolismo sempre foi uma das causas principais de internação. Eu entrevistei várias vezes o doutor Ralf, que era diretor do Areolino, e ele sempre falava sobre isso. E hoje, a informação que eu tenho é que o alcoolismo segue como sendo, sim, também uma causa preponderante, mas junto com isso tem as drogas. E aí, eu queria, assim, a sua experiência para saber se isso realmente vem aumentando, se é um motivo de preocupação hoje dos profissionais do Areolino de Abreu, porque nem todo mundo consegue se internar e nem todos os pais sabem o que fazer numa situação em que há um usuário de droga, alguém que precisa de um, naquele momento de um atendimento médico. E as pessoas, eu sei que elas buscam Areolino de Abreu. E muita gente não sabe o que fazer, simplesmente não sabe o que fazer. Tem gente que, que no desespero, no ato de desespero, prende em casa. a gente já teve infelizmente várias distâncias. Principalmente, né, Cíntia, quando é algo de primeira vez, né, o surto de primeira vez, gerado muitas vezes do alcoolismo ou de outras drogas, né. Mas isso vem acontecendo? Sim, sim, olha, nós temos o hospital do Mocambinho, que é um hospital especializado em, em algo que outras, aliás, em algo que outras drogas, né, geralmente, é encaminhado pra lá. Mas se o paciente, ele é usuário, né, de drogas ou álcool mesmo, que é a pior das drogas, né, até porque é mais difícil se tratar, porque a pessoa nunca tem a consciência mesmo de que precisa, né. Então, assim, se ele desenvolve um surto, ele é trazido para o hospital Areolino de Abreu, é tirado da crise, e aí, sim, a gente, o que a gente faz? A gente orienta esse familiar de poder estar levando para uma comunidade terapêutica, porque, querendo ou não, as comunidades terapêuticas ainda são esse braço forte, principalmente para os familiares que têm uma pessoa em crise, né, por conta da droga. Então, o que que acontece? Infelizmente, a gente tem muitas notícias negativas em relação às comunidades terapêuticas, mas nós bem sabemos o bem que elas têm feito para muitas pessoas que têm passado por lá. Então, tem as clínicas, mas as clínicas às vezes cobram muito caro, é um tratamento caro, e que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, tá? Então, se o paciente está em crise psicótico, ele vem para o hospital Areolino de Abreu, faz a desintoxicação, e depois ele é encaminhado para fazer ou continuar o tratamento nos CAPES ou nas comunidades terapêuticas, né, então, assim, é uma situação que realmente só sabe quem tem um familiar que enveredou por este caminho. É por isso que a gente tem também essa defesa das comunidades terapêuticas, porque existem, claro, que todas elas têm buscado fazer o seu papel da forma como realmente deve fazer. E tem realmente um incentivo do governo, tem um incentivo da população, e eu creio que também ainda é um braço que nós não podemos soltar agora. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação, bom dia, bom trabalho.